Pro beat grafito, DJ Samuel Rodrigues Pega a visão, vai Que tal, uma noite só nós dois Legal, só não deixa pra depois Só não vai embora, vai dançar o rancor Me dá um beijo Até os cinco estrelas realiza o seu desejo Tenta dançar bem devagarinho Só mais um pouquinho, não para não Não para não Agora ela vai jogar pra mim Se eu te chamar pra jantar em um lugar Que nada possa estragar o momento Que eu e você temos pra conversar Sei que sou complicado e as vezes Só não quero te ver chorar São meia-noite e treze Não precisa se desculpar Ama não quero te ver assim Só maquiagem pode borrar Bicho do curto, perfumezana Carolina Herrera Então só me beija Batom de cereja Enquanto parede Hotel cinco estrela Ama não quero te ver assim Só maquiagem pode borrar Bicho do curto, perfumezana Carolina Herrera Então só me beija Batom de cereja Enquanto parede Hotel cinco estrela Deve estar de vestido da fende bem Na minha frente essa louca Percebi que ama pouca roupa Imaginando ela dando um sentadão Hotel cinco estrelas Blanche de cereja um vinho bom Fumando maon Tá gostosinho de me aberto Jogando a puna, curtindo o meu som Fumando maon 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 Tchau, tchau